Me mama, me mama, me mama, me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Pensa porra, filhada Pensa porra, filhada E o Pensa porra, filhada E aí, Malu Rick TDA, pra mim tem uma espica danado Me mama aí, o que que tem? Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém E o Pensa porra, filhada 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 Pensa porra, filhada Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém 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 Obrigado.